Mestre 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 Eu sei que não estou só Já posso ver que o amanhã vai ser o melhor Só por estar comigo eu posso amar Eu acredito que eu não vou malcar Só por estar comigo eu posso amar Já tenho um pé pra descansar Nas ruas de um lado e do mar Sim, eu posso amar Deus me vem ajudar Eu sei que não estou só Já posso ver que o amanhã vai ser o melhor Só por estar comigo eu posso amar Eu acredito que eu não vou malcar Só por estar comigo eu posso amar Já tenho um pé pra descansar Nas ruas de um lado e do mar Sim, eu posso amar Mas me vem me ajudar Ele é esse que até eu vejo o mar e o bebê Ele é esse que eu venho E o milagre lá acontecem Jesus Ele se envolve toda a língua a confesão Jesus Deus e Deus que trouxe para ti a dor Jesus Jesus Eu acredito que Deus que trouxe para nós Jesus Jesus Até o vento se calma Ouve sua voz Eu acredito que Deus que trouxe para nós Posso amar Eu acredito que eu não vou malcar Só por estar comigo eu posso amar Já tenho um pé pra descansar Já tenho um pé pra descansar Mas vou me ajudar o mar Sim, eu posso amar Desce, vem me ajudar Eu acredito que eu não vou malcar Eu acredito que eu não vou malcar Só por estar comigo eu posso amar Já tenho um pé pra descansar Mas vou me ajudar o mar Sim, eu posso amar Tá o né Sim, eu posso amar Eu acredito que eu devo amar E eu tenho um pé pra descansar E eu devo amar Obrigado.